Fala galera, beleza? Quem tá falando é eu, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, tô trazendo um vídeo pra vocês de Blair Witch. É um jogo de terror que eu nunca joguei, que é a Bruxa de Blair. Enfim, eu nunca joguei e eu não tenho nem o que falar dele. Eu tô trazendo essa gameplay um pouco mais longa e um pouco mais diferente de edição, né? Mais calminha que nem de vez em quando eu trago aqui pro canal. E espero que vocês gostem, não sei se o vídeo vai ficar muito longo, eu espero não deixar ele tão longo quanto alguns outros vídeos que eu já trouxe. Mas é basicamente isso. Tenho estado afastado um pouquinho aqui do canal, mas isso já não é novidade pra ninguém. Eu tô com um canalzinho novo, eu ainda não postei nada, eu acho que eu não postei nada até eu postar esse vídeo aqui. Mas é um canal que eu vou mostrar a minha rotina, tô de mudança de cidade. Pra quem sabe eu moro em Macapá, não é uma pá, né? Fica bem longe. Vou me mudar pra Curitiba, não sei por quanto tempo eu vou ficar por lá. Mas basicamente eu quero mostrar naquele canal novo algumas coisas da minha rotina. Basicamente como se fosse uma espécie de Cadê a Chave, aquele canal do Leon e da News. E é basicamente isso, se você quiser se inscreve lá que eu vou trazer alguns vídeos. Eu vou tentar trazer alguns vídeos, eu não consigo trazer pra cá, imagina trazer vídeo... Enfim, vou lá, vou tentar. Então fica com o vídeo, valeu, falou, tchau. Então é isso pessoal, a gente tá aqui no menu. Eu já joguei uma vez Bruxa de Blair, mas eu andei só um pouquinho. Foi só pra literalmente ver se meu PC funcionava nesse jogo, porque eu ganhei ele de graça na Epic. Então eu não cheguei a jogar nada de fato, eu só abri ele pra ver se funcionava. Eu sinceramente não sei se o jogo tem português, se tem legenda em português ou alguma coisa assim. Então se por algum acaso ele não tiver, eu vou tentar traduzir pra vocês simultaneamente, né? Pra ninguém ficar perdido. Mas é basicamente isso, então sem mistério, vamos logo começar um new game. E vamos ver do que que se trata esse jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, basicamente o jornal tá falando aqui. Ainda não tem notícia do menino de 9 anos que desapareceu. As autoridades locais estão organizando uma equipe de busca. É o último desaparecimento desde 1994. Não sei quando é que se passa o jogo, então parece que faz tempo, né? É galera, o jogo não tá em português, não tem legenda. Então eu vou tentar traduzir pra vocês e se por algum acaso eu não conseguir, eu também vou estar perdido. Então é isso. Tamo dirigindo o carro aqui já. Eu sou o Alice. É muito bom ouvir você. Não achei que você ia ligar. Eu também não achei, pra ser honesta. Então, como é que você tá? Como é que você tá? Você ouviu falar sobre a garota desaparecida? Vamos juntar a equipe de busca. Bom, ok. Você acha que isso é uma boa ideia? Por que não seria? Verdade. Você sabe por quê. Quer saber? Esquece. Você tá certo. Talvez eu não tivesse... Talvez eu não devesse ter ligado. Espera, eu tô feliz que você ligou. Tô quase lá. Eu te ligo depois, ok? Beleza, só toma cuidado. Então... Tô chegando em algum lugar. Essas ruas são muito... Roda a roda, né? Agonia. Dirigindo com uma mão só ainda, porque ele tava na ligação. Algum pirralho de nove anos desapareceu. Esse daí. Peter Shannon. Bom, vamos lá. Acho que agora vai começar. Vamos, Bullets. Vamos ver se a gente consegue... Achar o que falar com o xerife. Meu Deus, eu sou muito baixo. Ah, eu posso personalizar o dog. Caraca. Bom, ele vai ser assim. Uma coleira... Verde. Não. Azul. É pra destacar ele no meio da mato. E o olhinho verde, que é pra... Dar uma diferenciada. Bom. Tamo aqui. Esse é o carro que a gente veio. Dá pra abrir a porta? Não dá. Vou voltar. Ah, ele não deixou voltar. Ele fala que eu preciso me apressar a encontrar o pessoal da busca. Bom, parece que eles começaram sem a gente. Vamos andando. Por que você tá latindo, brother? É isso. Ah. Vamos achar esse garoto. É suficiente já. Ah, Anthony. Eu parei de mijar nas suas calças. Ah, se você parar de mijar nas suas calças toda vez que alguém menciona a bruxa e decidir aparecer, verifique o... Eu não sei o que é trunk. Mas deve ser alguma maleta, mala, carro, alguma coisa. Tem um walkie talk lá pra você. Eu também deixei uma foto da criança que nós estamos procurando. Nós estamos procurando. Liga pro xerife Lenny no canal 2 na hora que você estiver pronto pra juntar-se a gente. Eu acho que é na mala do carro. Aquele trunk. É aqui mesmo. Desculpa, Anthony. Peguei primeiro. Vou ligar o... Pro xerife assim que eu estiver na floresta. Tá. Bom. Eu vou dar uma mexida só nas minhas sensibilidades aqui porque tá muito sensível. Bom. Voltei. Tô aqui. Já liguei o... O V-Sync. E... Ajeitei a sensibilidade. Esse aqui é o moleque que sumiu. Ele tem 9 anos. Ele tem... 4 pés e... 4 polegadas de... De altura. Não sei porque americano vê essas coisas assim. 64 libras de... De... De peso. Acho que é libra, né? Pounds. Cabelo curto e marrom. E os olhos dele, eu não sei o que. Rei céu. Mas enfim. Peter está vestindo uma camiseta verde e um chapéu do Baltimore's Crows. A última vez que ele foi visto foi dia 15 de setembro de 1996. Então a gente tá em 1996? Ou já... Na verdade já faz tempo que ele sumiu, né? É... Em Berks... Berksville. MD. É... Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento do Peter, Por favor, contate a polícia de Maryland... O departamento de polícia de Maryland. Ou ligue em um desses números. Tá bom. Beleza. É... Você pode acessar a sua mochila segurando o tab. Ah tá. Eu consigo ter os lanches, o poster do menino e a foto do Peter. Que é esse molequinho. Beleza. Vamos voltar então. O que eu vou fazer? Tá fazendo? Fazer xixi? Fazer o que a gente tava procurando. Bom, aqui é a careca do xerife. Vamos explorar tudo que dá aqui, né? Isso daqui é confidencial. É a sinopse. 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 Ok. Investigação 15 de nove de 1996. É... O policial notificou o desaparecimento do Peter... Notificou o desaparecimento do Peter por causa da mãe dele. A mãe dele chegou lá pra falar que o menino sumiu. O nome dela é Laura Shannon. É... Não, não, não. O Peter foi visto a última vez... Com... Passeando com o seu amigo na casa dele por volta das 11h20 da manhã. No dia 15 de setembro. A senhora Shannon... É... Não conseguiu mais achar ele depois disso. O Peter... Tem um histórico anterior... De... De... Alguns momentos correr... Correr... Pra casa. É... Tá. Eu não sei o que o terceiro significa. Beleza. Não sei o que... Eu não entendi direito o contexto do resto. Mas é basicamente descrevendo o que já... Eles... Chegou... Entenderam até então. Tá. Então parece que eles estão cobrindo toda a floresta. Tá. Então... Essa equipe de busca vai tentar cobrir todo o alcance da floresta atrás do menino. Bom... Acho que não tem mais nada pra ver aqui, né? Não sei que dê pra abrir a mala do carro do cara de novo. Mas acho que não dá. Vamos tentar falar com... Com o... Ah, tá bom. Então eu tenho que chegar na floresta primeiro pra poder ligar pra ele. Vamos lá. Bom... Estão entrando na floresta. Estou até com o meu cantinhozinho aqui do Rainbow Six que a Ubisoft deu. Pra gente... Sobreviver na floresta. Gostei da transição. A mata é marcada. Pelo símbolo... Da logo do game. Blair Witch. Então é isso. Começamos o game. Vamos lá. Olha o doguinho. Ele é o Bullet, né? Ah, o Bulletão. Vamos lá, o Bulletão. Vamos ligar pro... Pro xerife. Eu já tô na floresta, irmão. Então vamos lá. Ah. Selecionar o canal do... Ellis, o que você tá fazendo aqui? Juntando a equipe de busca. Ellis, se você acha que tem alguma obrigação de estar aqui... Você não tem... Eu... Eu quero dizer... Eu sei que ele é seu irmão e tudo, mas... Menino, eu tô aqui pra ajudar. É só isso. O Bullet está comigo. Ele achar o... Se ele farejar o cheiro... Vai achar direto o menino. Você tem um ponto. Você acha que tá bem pra isso? Suas dificuldades... De saúde... Você acha que vai ter algum problema? Se não, eu não vou ferrar tudo dessa vez. Bom, tudo bem. Então, é... Fica... Por trás. É... Tenho certeza de que a gente não perdeu nada. Alternativa... Afirmativo. Câmbio de liga. Bora, Bullet. Volta. Sem brincadeiras. Quer um biscoito? Tá. O Bullet é seu braço direito. É um cachorro que é seu braço direito, né? Ou seja, é o meu melhor amigo. É... Ouça... E... O seu latido, grunhido e... Preste atenção na sua linguagem corporal. Ele vai ser o seu primeiro alarme se você estiver em problemas. Mas ele vai precisar que você ajude ele pra poder lidar com isso. Lembre-se... É... O modo como você trata ele pode afetar mais tarde o que acontece no jogo. Fique próximo a ele. Prolongar a solidão pode afetar a saúde mental. Ah, então eu tenho alguns comandos que eu posso usar com ele. Cuidar dele, deixar ele perto, mandar ele procurar, reprimir ele e pedir pra ele ficar. Se você perder o sinal do Bullet, aperte C para chamar ele de volta. Se ele estiver por perto, você pode segurar C e usar um comando de voz. Entendi. Procurar, vai. Se que vamos procurar, o negócio tá farejando. Fareja, fareja. É o cheiro. É o cheiro. Achou. Bora. Ó, tem um negócio aqui já, que o pessoal passou por aqui, né? Seguiu o dog, hein? Olha. A gente tá procurando, ele acha que ele achou a galera do... Ele tá procurando, né? Ao invés de achar a criança assim. Vai lá, procura. O Bullet me assusta um pouco quando ele anda muito perto de mim. Ai, parece que meu boneco cansa. Oi, Bullet. Achou alguma coisa? Vem lá, cara. Ó, tem alguma coisa aqui. Ok, pegue. Pega lá. Bullet, pegue. Pega lá, pega lá. Hum, achou um boné. O que você encontrou? Bom, cara. Chama um boné do moleque. É esse boné mesmo. Lembro, né, que tava na foto. Baltimore Crows. Esse é Peter's cap. Bom, cara. O moleque tava escondido aqui embaixo. Você consegue achar o cheiro? Ô. Consegue farejar? Cheira, 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 cheira. É o cheiros. Esse cara duvida de mim. Você achou? Bom, parabéns. Continue onde você tá que nós vamos nos juntar com você e continuar procurando daí. Negativo. O Bullet achou o rastro dele. Não vamos arriscar perder. Eu mantenho você atualizado. De ligo por enquanto. Bom, é aqui então. Ô, Bullet. Calma, véi. Vai devagar. Que merda. Melhor achar o Bullet e depois voltar pra cá. Goddammit. Bullet. Ele até previu o que ele ia falar, né? Bullet. Onde você está, buddy? Onde você está, buddy? Cadê você, amigão? Vou só seguir o caminho que eu estou mexendo. Bullet. Bullet. O coração está batendo? Ah, é. O meu personagem tem uns problemas de saúde, né? Onde ele está? Onde ele está? Não pode falar isso. Ah, não. Agora não. Eu acho que o meu boneco deve ter algum problema relacionado à ansiedade. Sumiu o bagulho que estava aqui na minha frente, véi. Tinha alguma coisa aqui. Calma, Alice. Tudo vai ficar bem. É tudo a sua cabeça. Bullet. Ai, meu Deus. Alguma coisa passa. Bullet. 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 Achou. Ei, amigão. Corre mais se não. Olha quem decidiu aparecer. Não me deixe assim, beleza? Eu não posso ficar sozinho aqui. Travou-se, travou-se. O que foi isso? Achou alguma coisa? Não parece que ele achou. A gente continua no rastro dele. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para onde é? Mano, eu juro, véi. Aquele barulho de coisinha na esquerda aqui no ouvidinho foi gente passando, voando. Oi, 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 Jess. Alice? Tudo bem? Você não parece tão bem. Não, está tudo bem. Tudo sob controle. Você não parece que está sob controle, hein? Alice, talvez você devesse... Eu estou bem. É, com certeza você está. Ouça, eu vi alguma coisa. Eu tenho que ir. Eu te ligo depois. Desculpa, Jess. Babaca, para ser babaca tem hora, né, mano? Mas está ficando escuro, né? Obrigado, pessoal. Pode me ouvir? Olá? Alguém está lá? Alguém? Ninguém me responde. Deu alguma merda. Onde é, mano? Só que para de brincar. Bora. Tem uma cabana ali. Tem uma cabana ali. Ai, caralho. Que susto. Isso é um acampamento? Oi. O cachorro late, late. Bom, vamos ver o que dá para fazer aqui. Parece danificado, mas relativamente novo. Provavelmente não alguma coisa que uma criança de 9 anos conseguiria fazer. O que foi, dog? O que foi, dog? O que é que tu viu? Ah, uma fucking câmera. Parece um pouco ultrapassada, mas acho que ainda funciona. Alice, talvez você... Não, eu estou bem. Não, eu estou bem. Eu consigo lidar com isso. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Alice, o que você precisa é de ajuda. Eu não consigo mais fazer isso. O que é dessa vez? Eu não estou sorrindo o suficiente. Eu não consigo dizer que te amo por 5 minutos. Você consegue se ouvir? Eu consigo me ouvir bem. Eu consigo ver o jeito que você olha para mim como se eu fosse um perdedor. Estou cansado de... Uma coisinha. Por que, Alice? Seja homem pelo menos uma vez. Aí que está. Aí que está. Espero que você consiga consertar. Espero que você consiga se perdoar. Eu tentei te ajudar, mas... Eu só não consigo mais ficar por aqui. Vai em frente. Sai daqui e me deixa fucking sozinho. O boneco é babaca, né? Sério? Vamos, seja um homem. Alice, você conseguiu minha mensagem. Você viu uma mensagem? Você quer me ver, senhor? Melhor ainda, quero te apresentar uma pessoa. Bullet, conheça seu novo amigo. O que? Senhor, eu não posso. Você tem alguma coisa que está acontecendo agora? Só pegue o cão, Alice. Sim, senhor. Cadê o olho verde? Só mentira, não é, Bullet? A menina se assustou, mas não me assustou. Esse jogo é legal, velho. Eu desmaiei. Garoto. Caraca, é a câmera. Está anoitecendo, está muito escuro. Devo ter... Apagado por horas. Ah, mano, começou a putaria, velho. Olha essa porra, mano. A câmera está aqui ainda. Como é que você veio parar aqui? Não, tem uma fita aqui dentro. Talvez seja bom ver o que tem. As fitas vermelhas, elas te deixam manipular a realidade. Preste atenção no... No que tem ao redor e nos objetos perto de você. E no vídeo. Passar para frente rápido, voltar e parar o vídeo. Em momentos chave para mudar alguns estados e posições. Mas, tá, então eu consigo manipular o tempo olhando uma fita. É, então... Vocês estão vendo ali? Se eu... Ó, presta atenção. Não sei se minha câmera está em cima. Mas enquanto eu assisto essa fita, no vídeo tem uma criança brincando com o carrinho. E se eu pausar o vídeo nessa hora e voltar, o carrinho aparece bem aqui. Tá, isso é loucura, velho. Isso é doido. Fica junto, fica junto. Ele está falando para ele mesmo. Provavelmente do Peter, mas... Talvez o Bullet consiga pegar o rastro, né? Bullet. Tá na hora. Sabe o que fazer. Bora, 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 bora. Travou. Aí, travou de novo. Vamos. Ele está pegando o rastro. Bora, Bullet. Vamos, Bullet. Bullet, bullet, bullet. Qual foi, qual foi? Vem aí, cara. Está bem, amigo. Está tudo fora. Vá? Ok, o meu personagem resolveu destruir alguma porra que ele não sabe o que é que dá medo. Está escrito Olga e tem uma sombra fodida na frente. E ele nem comenta sobre, velho. Eu comentaria, eu falaria, porra. Mano, eu me encolhia numa pedra, dormia e esperava amanhecer e ir embora. Isso. Nada de mais. Ai, meu Deus. Bora, Bullet. Mano, então, basicamente, o que eu já desconfio, que é o que é verdade, né? Essa floresta, ela é... É... Como é que fala? Não é mal-assombrada. É amaldiçoada. Pela bruxa. Desce aqui. Mano, quer ver quando ele levantar, a câmera vai ter alguém na frente dele. Ai, meu Deus, que susto. Estou atrás de você. Caralho, que susto. Vamos lá, atende. Go ahead. Cadê você? Estou tentando achar você por horas. Primeira criança e agora você. A única coisa que eu faço é andar nessa merda de floresta. Onde é que você está? Nós entramos numa ravina mais para o norte. Nós não achamos nenhum acampamento. Nós já andamos por lá. Vocês também não acharam o chapéu do Peter. A gente ainda está no rastro. Pare de ser um herói. Só senta sua bunda aí que a gente te acha. Só acha o acampamento... Pro norte. E procura por uma... Ou não sei o que, a lente marca. Esqueci, na verdade. Eu te atualizo. Cama de liga. Ai, meu Deus. Mano, olha essa porra. Como é que alguém anda assim, véi? Vai se fuder, brother. Oh, mano. Sem memes. São... São 5h49 da manhã. Cadê o cachorro? Ah, está para ali. Não, vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Queria saber onde tu está. O que está rolando? O que está rolando, cachorro? Ah, mais um bagulho de maldição. Ai. Tá, agora aparece mais um cara. Antes era a Olga. Então, acho que aqui ela seria toda uma mulher. Olga, Arthur. Ai, meu Deus. Deixa eu ouvir algo na minha orelha. Olga, Arthur. Calma, calma, calma. Calma. Ai. Ai, eu acho que essa é a árvore sinistra que a mina falou. Que? Eu não sei o que está rolando. Acho que eu encostei na árvore. Ai, que susto. Porra. Agora eu me assustei. Essa é uma árvore. Alice para a base. A gente está perto de uma árvore morta. Ele achou uma árvore numa floresta. Xerife, isso é uma piada. Eu vim aqui procurar uma criança, não um idiota. Isso é suficiente, Spencer. Tá bom já. Tá bom já. Tô indo pra casa. Continue atualizando a gente, Alice. Cambio de ligo. Vamos lá, Bullet. Vai. Bom. Eu acho que é melhor parar por aqui. Na árvore. Vamos só andar mais aqui pra frente. Pra ver se a gente não acha nada de especial. A gente está num destroço. Eu acho que nós tínhamos a ravina que você estava falando. Algumas atualizações do seu lado? É. Na verdade, você sabe se alguém tem alguma atualização? Eu falei sim. Agora eu estou mais ou menos numa construção. Tipo, concreto. Trincheira. Trincheira? Nunca teve uma presença militar nessa parte na Guerra Civil. Alice, você tem certeza? Eu sei o que eu estou vendo, Lenin. Tá bom, tá bom. É só... Vamos procurar pelo acampamento. E as trincheiras ou... Qualquer merda que seja. Cabo de ligo. Fica aqui, garoto. Isso é um bunker? Bom. Caralho, bolete. Calma, velho. Bom. Acho que eu vou parar aqui no bunker. A gente já fez uma gameplay enorme. E eu estou cagado. Ainda não teve nenhum jump scare. Mas o jogo é legal, né? Então é basicamente isso. Acho que eu vou ficar por aqui hoje. Mas vou continuar gravando aqui pra trazer mais vídeos depois. Espero conseguir trazer esses vídeos. Mas, enfim. Por hoje é isso. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos se você gostou do game. Eu vou trazer mais vídeos dele ainda. Eu espero. Né? Porque vocês sabem como é que eu sou. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece também de se inscrever no canal lá. Que eu mencionei no começo do vídeo. O link tá aí na descrição. Vai aparecer aqui no card também. Aqui em cima. Eu aponto pro lugar errado. Mas é isso. Obrigadão. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.